Aqui tudo é paz e mar que longe a vista se perde Na solidão a tornar em sombra o azul que é verde Aqui tudo é paz e mar Oceano Atlântico Para fora da costa do Brasil um deserto azul se estende até a África Poucos se atrevem a cruzá-lo A ele se revelam fragmentos desconhecidos do Brasil Pequenas ilhas que concentram as mais diversas formas de vida Verdadeiros oásis do Atlântico E Arte Clube de Vitória Espírito Santo Ponto de partida da expedição Brasil Oceânico Nossa equipe se prepara para documentar pela primeira vez Um pedaço do Brasil que os próprios brasileiros desconhecem Zarparemos de Vitória rumo à Ilha de Trindade Depois viajaremos até alcançar logo acima da linha do Equador Os Penedos de São Pedro e São Paulo Uma odisseia de mais de 3 mil milhas que nos levará às ilhas mais remotas do Brasil A bordo do Trindade traçamos o curso para a ilha que inspirou o nome do barco O produtor de documentários cinegrafistas do marino Lauren Suaba lidera a expedição Além dele e da repórter Daniela Barbieri Fazem parte de nossa equipe o biólogo marinho Lisandro Almeida O oceanógrafo Marcelo Skaff e o coordenador de mergulho Fábio Pereira É a minha primeira grande viagem de barco Eu estou ansiosa para ver que formas de vida nós vamos encontrar nessas ilhas O nosso primeiro desafio é encontrar pontos de mergulho com profundidades acessíveis Na cadeia de montanhas submarinas que se estende de Vitória até Trindade Essas montanhas nascem no fundo do oceano a quase 4 mil metros Mas não chegam a aflorar Da superfície não se vê nenhum sinal da presença das montanhas submersas Lauro, capitão do Trindade e Skaff, nosso oceanógrafo Vasculha um fundo em busca de lugares onde os picos cheguem perto da superfície Assim que nós identificamos esses pontos, sua localização é marcada com boias Uma segunda boia lançada caso a primeira derive Esses picos submersos nunca foram explorados por mergulhadores Escaff vai fazer fotos do local e Laurence as gravações em vídeo Iniciamos o mergulho no desconhecido Esses platôs submersos, conhecidos como bancos oceânicos, nunca foram documentados Numa toca temos a primeira grande surpresa Tubarões lixa ou lambarus normalmente são encontrados próximos à costa Não centenas de milhas mar adentro Temos a impressão de que esses animais nunca viram seres humanos Dois dos tubarões se assustam com a nossa presença Mas a reação de um deles é surpreendente Ele parece simplesmente não se importar com a presença de Dani Acho que ele nunca viu um ser humano antes Eu nem acredito Consegui acariciar um tubarão pela primeira vez A sua pele é áspera Curiosamente, Escaff encontra espécies de peixes que costumam viver em recifes costeiros Estes budianos azul e amarelo e este tricolor estão muito longe da costa Como será que eles chegaram até aqui? As tartarugas de pente como esta fazem a jornada sozinhas Em suas migrações, usam estes bancos para descansar e se alimentar ao longo do caminho Como nós, ela parece se dirigir à Ilha da Trindade Escaff e Lisandro, nosso biólogo, estudam as primeiras imagens desses picos Há uma teoria que diz que as larvas de peixes costeiros, como o burianos e o tricolor Usaram essas montanhas como trampolim para colonizar áreas cada vez mais distantes da costa Será que encontraremos essas espécies em Trindade? Ainda precisaremos viajar mais dois dias e três noites Atlântico adentro Antes de encontrar a nossa resposta Epa! O humor do mar começa a mudar Uma tempestade se forma Lembrando-nos do poder que ia manejar Ah, por sorte ela se acalma logo, abrindo caminho para a nossa expedição Estamos ansiosos para alcançar a ilha Trindade fica a 1.100 km da costa brasileira E não vemos a hora de iniciar nossos mergulhos Ah, finalmente avistamos um dos pontos mais longínquos do território nacional A ilha de Trindade Navegadores portugueses desembarcaram aqui em Trindade em 1.501 Desde então, poucas pessoas pararam aqui e nenhuma ficou muito tempo Apesar de seu incrível isolamento, a Marinha Brasileira mantém uma base na ilha desde 1958 Nós precisamos de uma autorização especial para desembarcar aqui Por isso, antes de qualquer mergulho, precisamos anunciar a nossa chegada Além de garantir a soberania brasileira, a Marinha opera uma estação meteorológica Soltando balões duas vezes por dia A guarnição é composta por 40 homens que são substituídos a cada quatro meses Eles dependem completamente do navio da Marinha que vem a cada dois meses trazendo suprimentos e homens Além dos limites da base, a ilha é selvagem e desabitada As praias mais isoladas de Trindade são importantes locais de desova para as tartarugas verdes Ameaçadas de extinção A Marinha também apoia trabalhos de pesquisa científica na ilha E a bióloga do Projeto Tamar, Luciana Moreira, passou os últimos dois meses observando as tartarugas Ela diz que, com um pouco de sorte, nós conseguiremos ver uma desovando durante a noite Seguindo em direção à Praia das Tartarugas, vemos uma grande quantidade de caranguejos reunidos em arbustos costeiros Eles comem qualquer coisa que encontrarem na praia, viva ou morta Se familiarizar com a trilha durante o dia, deve nos facilitar para voltar à noite No caminho, encontramos uma caverna onde podemos ver algo raro A primeira impressão é de que a mãe está incomodada com a nossa presença Os petréis de Trindade são aves muito raras E este é o único lugar do Oceano Atlântico onde eles fazem seus ninhos Depois de algum tempo, os pais relaxam e conseguimos registrar o seu comportamento Aproximadamente 5 mil petréis habitam Trindade e a ilhota vizinha de Martim Vaz Por algum capricho da natureza, só existe um outro lugar onde esses viajantes fazem seus ninhos Nessas duas ilhas, separadas por mais de 10 mil quilômetros de mar aberto Milhares de outras aves marinhas descobriram este oásis no meio do Atlântico Os trinta réis, por exemplo, fazem seus ninhos no meio do Atlântico Na areia macia A lógica da natureza às vezes é incompreensível para nós Filhotes que se afastam acidentalmente de seus ninhos São atacados por adultos da sua própria espécie Quanto as tartarugas vêm desovar na ilha de Trindade? A gente, o ano passado, fez um censo, uma estimativa do número de ninhos da ilha da Trindade A gente alcançou um número de 5 mil ninhos em toda a ilha E a gente poderia dizer que essa praia, que é a Praia das Tartarugas É de todas as praias do Brasil, é a que mais tem desova Da Tartaruga Verde, sim, a gente pode dizer isso Depois das orientações dadas por Luciana, nós voltamos para a mesma praia E logo descobrimos uma fêmea cavando um ninho Ela leva algumas horas até estar pronta para depositar seus ovos Luciana trabalha para o Projeto Tamar, uma organização não governamental Que tem desempenhado um papel fundamental na preservação das tartarugas marinhas no Brasil Desde 1982 Em Trindade, os ovos levam 55 dias para se desenvolverem Nesta mesma noite, como não passe de mágica Começam a eclodir os primeiros da temporada Mas os caranguejos são rápidos e estão atentos às oportunidades Para a nossa equipe foi muita sorte testemunhar na mesma noite uma desova e uma das primeiras eclosões do ano Um dos recém-nascidos perdeu uma nadadeira, sinal claro de que sua vida não durará muito O caranguejo devora lentamente a carne da pequena tartaruga Apenas um entre mil filhotes de tartaruga chega até a idade adulta Um dia, os sobreviventes retornarão a esta ilha para procriar A ilha de Trindade é rodeada por uma plataforma submersa É uma área imensa para explorar e nós queremos ver o que há por aqui Imediatamente, somos cercados por centenas de cangulos e seu parente, o cangulo real No começo, não vemos muito além disso e ficamos com a sensação de que não há muita vida nas águas de Trindade Mas à medida que o mergulho prossegue, percebemos que este lugar é muito mais rico do que imaginávamos O mergulho fica ainda mais interessante quando avistamos o Budianus e o Tricolor As mesmas espécies que registramos nos bancos oceânicos As moréias pintadas também chegaram aqui, a mais de mil quilômetros da costa Só que moréias não são capazes de nadar a esta distância Acredita-se que espécies costeiras cheguem até aqui na forma de larva Trazidas pelas correntes marinhas Ao longo dos dias exploramos vários pontos de mergulho ao redor da ilha Nosso próximo objetivo é atingir o ponto mais alto da ilha, o pico desejado A rocha vulcânica está se desfazendo e a caminhada até o topo leva três horas cansativas Os homens da marinha passam boa parte do tempo fazendo caminhadas e têm muita experiência nas trilhas Eles querem nos mostrar uma floresta diferente, um pouco mais no alto Até recentemente esta samambaia era catalogada como uma espécie endêmica Mas novas pesquisas revelaram que esta é uma espécie comum de samambaia E os esporos de seus ancestrais foram trazidos para cá pelo vento Nós ficamos perplexos ao encontrar aqui a mesma espécie de caranguejo que vimos na praia Alguns deles chegam até a subir nessas samambaia gigantes de seis metros Trindade é o topo de uma montanha submarina São 610 metros até o cume Mas a base da montanha está a quase 5 mil metros no fundo do mar Uma chuva breve, conhecida como Pirajá, se aproxima da ilha Essas chuvas passageiras mal umidecem a terra E são as únicas fontes de água fresca para os caranguejos e samambaias Mar afora fica a pequena ilha de Martim Vaz Quarenta quilômetros a leste da ilha de Trindade Este é o último pico exposto da cadeia de montanhas submersas que seguimos desde Vitória Mal podemos esperar para mergulhar aqui As formações de rochas submersas são diferentes de Trindade Aqui as rochas se assemelham a prateleiras e criam abrigos e fendas para os peixes Nós estamos à procura de outros peixes que também vivem na costa Encontramos interessantes espécies de moreia Amirictis parece uma serpente marinha, mas ela não é réptil E sim um peixe A moreia zebra é rara em águas brasileiras Nenhum mergulhador de nossa equipe viu uma dessas antes E não perdemos a oportunidade de filmá-la Já as pirangicas são comuns no Caribe e em algumas regiões do Brasil Entretanto, um indivíduo amarelo brilhante se destaca do grupo Não sabemos ao certo se eles são peixes de duas espécies diferentes Que formam cardumes juntos Ou se este amarelo é apenas um indivíduo com variação de cor Então, como explicar este peixe com a marca amarela na cabeça? Mais um mistério para ser solucionado Finalmente, avistamos um tubarão solitário Expedições dos anos 70 descreveram estas águas como infestadas de tubarões Infelizmente, a pesca descontrolada no Atlântico está acabando com esses animais Os mergulhos foram excelentes, mas é hora de zarpar, pois uma longa jornada nos espera Nosso próximo destino está a 540 milhas da costa brasileira Os inóspitos penedos de São Pedro e São Paulo No caminho embarcamos a bióloga Liana Figueiredo Especializada em peixes Eu vi uma maravilha Viu o rosto de uma ilha Numa noite de luar E na luar Lumiou o meu navio Quem vai lá no mar bravio Liana está começando o trabalho de campo para uma nova pesquisa E esta é a sua primeira viagem aos penedos Ela quer entender como os peixes colonizam ilhas distantes No meio do caminho, cruzamos uma pequena traineira que está voltando dos penedos Ok, ok, a passagem da sua cerveja aí, alguma hora para cá, cabelo Como até agora tivemos pouca sorte na pescaria, decidimos negociar com profissionais Trocamos cerveja e conhaque por atum e cavala Que no mercado internacional poderiam valer mais de 100 dólares Mas no meio do oceano, cervejinha gelada é uma coisa que não tem preço E os pescadores voltam mais felizes para casa Enquanto nos aproximamos do Equador, preparamos um banquete de sashimi fresco Cruzou! Ao atravessar a linha, nós comemoramos, cumprindo uma velha tradição dos marinheiros Continuamos em direção ao norte, rumo à zona das calmarias equatoriais Finalmente, alcançamos os penedos Os golfinhos vieram nos dar as boas-vindas Para mim, isso é um sinal de boa sorte Mal posso esperar para mergulhar Os golfinhos estão aqui nos dando as boas-vindas Normalmente evitadas pelos navegadores, essas rochas mal afloram na superfície O ponto mais alto é apenas 18 metros acima do nível do mar Nós amarramos o barco numa poita instalada pela Marinha do Brasil A Marinha construiu a Estação Científica em 1998 Ela foi projetada para resistir a todo tipo de intempérie E tem um muro vazado de madeira para amortecer o impacto das ondas Os trabalhos de pesquisa aqui estão apenas começando E há muito o que aprender sobre a região e suas riquezas naturais Como, por exemplo, esta floresta de algas Ela cresce em volta das rochas e abriga inúmeros animais Pesquisas recentes indicam que esta espécie pode ser única Os cangulos se alimentam desta planta e, assim como em Trindade, eles são a espécie mais comum de peixe As moreias de chifre são muito raras Elas são encontradas apenas ao redor dos penedos e em algumas ilhas oceânicas No meio do Oceano Atlântico A fauna daqui se origina de diversos locais A moreia de rabo amarelo, por exemplo, ocorre principalmente no Caribe Já essa espécie de peixe trombeta evoluiu a partir de um ancestral de águas africanas Os trombetas são caçadores que surpreendem suas presas escondendo-se atrás de outros peixes E usam suas bocas compridas para sugá-las do meio das fendas Muitos dos peixes daqui são da costa brasileira O coió, ou falso voador, é uma espécie comum Curiosamente, a função de suas asas não é a de planar fora da água E sim, de fazer com que eles pareçam maiores frente a possíveis predadores O povo parece expulsar uma moreia sem ter que lutar O povo parece expulsar uma moreia sem ter que lutar Mas então alguma coisa acontece A outra moreia de chifres se junta a uma de outra espécie Uma moreia víbora Duas espécies diferentes fazem um ataque violento contra o polvo O polvo fica cara a cara com a morte Mas ele consegue escapar Só que já está muito ferido Ao perceber a possibilidade de alimento fácil Os peixes começam Um frenesi alimentar Inacreditavelmente O polvo ainda está vivo Só que agora Ele é uma presa fácil Para este grande dentão É difícil de acreditar que tenhamos encontrado tanta ação em um lugar tão pequeno Sobre a água, os pneus cobrem uma área menor do que cinco campos de futebol Do planeta O professor Thomas Campos é geólogo Ele me disse que esta é a única ilha oceânica do Atlântico Que não tem origem vulcânica São Pedro e São Paulo surgiu quando os continentes começaram a se afastar Que por acaso não é essa Essa aqui está associada Associada já a uma atividade Cuja resultante Aqui onde nós estamos Fez com que o peneiro, a rocha, o contribuído arquipélago Subisse Liana, nossa bióloga marinha Começa seu trabalho de campo Sua pesquisa é parte de um esforço para solucionar o mistério Que envolve o surgimento de novas espécies Ela começa explorando uma piscina de maré O objeto de sua pesquisa é um pequeno peixe chamado blênio Logo de cara, ela identifica uma espécie endêmica de donzelinha A ondulação atrapalha o desenvolvimento do trabalho e Liana decide que é mais seguro continuar na Bahia abrigada Ela começa a fazer o seu levantamento determinando a área de pesquisa Então, identifica e conta quantos indivíduos de cada espécie de blênio vivem dentro dessa área Devido ao isolamento geográfico, espécies raras chegaram ou se desenvolveram em São Pedro e São Paulo Algumas ocorrem em grandes profundidades Para documentar estas espécies, nossa equipe prepara um mergulho arriscado Será que conseguiremos encontrar alguma outra espécie endêmica? O mergulho profundo é possível graças ao uso de uma mistura de gases A quantidade de oxigênio no ar comum pode se tornar tóxica depois de certas profundidades E o nitrogênio é potencialmente perigoso Então, acrescentamos gás hélio, criando uma mistura específica para o mergulho planejado Fábio, nosso coordenador de mergulho, se especializou em mergulhos com misturas gasosas Laurence é o mergulhador de apoio Fábio usa quatro cilindros com três tipos de mistura E será capaz de mergulhar a até 100 metros de profundidade Liana é mergulhadora de segurança Ela leva um cilindro extra caso seja necessário Este é o coral negro Tem este nome devido à cor do seu interior Pois, por fora, eles não são pretos Então, nós temos o primeiro grande encontro do mergulho Um budianus parecido com o que vimos em Trindade Mas esta espécie só é encontrada aqui e nas ilhas de Santa Helena e Ascensão, no meio do Atlântico Bem mais fundo do que os outros, Fábio grava as formas de vida que vivem nas encostas do abismo submerso A 100 metros, ele vê uma coisa muito, muito rara Um peixe borboleta oblíquo Este é o único lugar do mundo onde ele é encontrado Depois de apenas 15 minutos de mergulho nessa profundidade, Fábio precisa subir O mergulho foi bem planejado e ele não precisa do cilindro sobressalente Mas ele ainda tem duas horas e meia de descompressão Antes de poder voltar à superfície Ao pôr do sol, os peixes voadores saltam para escapar dos predadores Mas aqui, o topo da cadeia alimentar está acima da linha d'água Manuel Morrão está no mar há 50 anos e tem pescado ao longo dos penedos de São Pedro e São Paulo nos últimos 30 anos Como é que vai senhor? Tudo bom? Tudo bem? Quando escurecer, ele utilizará as luzes para atrair os peixes voadores Os peixes voadores saltam para escapar de predadores Mas é justamente essa habilidade de voar sobre a água a causa de sua captura à noite Eles pulam direto para as mãos dos pescadores que os utilizam como iscas vivas O movimento deles, enquanto se debatem presos ao anzol, atrai os grandes peixes rapidamente A albacuara large pode pesar até 59 quilos, mas estas pesam entre 4 e 9 quilos E mesmo com os peixes valendo um bom preço no mercado Esses homens verão apenas uma pequena parte do lucro Nós estamos prontos para o nosso próximo mergulho Queremos ver quais são os predadores que agem aqui durante a noite Nossas luzes atraem os peixes voadores para o fundo Confusos, eles invadem o território das moreias víbora É durante a noite que elas costumam caçar Parece que essas moreias estão cooperando de alguma forma Mas os peixes voadores são muito grandes para elas Quando se deparam com uma presa mais palpável É cada uma por si E a moreia que perdeu a disputa busca uma nova presa Na manhã seguinte, recebemos uma chamada de rádio de outro barco de pesca. Eles estão pescando nos arredores dos Penedos e avistaram um tubarão-baleia. Nos apressamos com a possibilidade de documentar o maior peixe do mundo. Laurence e Fábio vão no bote, seguidos pelo Trindade, que dará apoio à operação. Apesar de seu tamanho, achar o tubarão-baleia no mar é como procurar uma agulha no palheiro. Mas nós conseguimos encontrá-lo. É inacreditável! É um tubarão-baleia! Ele é enorme! Tubarões-baleia não são comuns na costa brasileira, mas são normalmente vistos na região dos Penedos. Até onde sabemos, eles são nômades. Ficamos imaginando por que esses gigantes que se alimentam de plâncton vêm até aqui. De repente, percebemos que estamos no meio de um cardume. Os peixes-rei são atraídos pela riqueza de vida próxima aos Penedos. A cavala é um outro viajante dos mares que frequenta esta região. É incrível encontrar tantos grandes animais marinhos por aqui. Então, avistamos uma raia-manta. O alto mar é normalmente um deserto azul. Mas este lugar é um oásis no meio do Atlântico. Nossa expedição está quase terminando e visitamos os Penedos pela última vez. Poucas criaturas, além dos cientistas, são fortes o suficiente para viver aqui. Os atobás marrons são as aves mais comuns neste precioso local de reprodução. Alguns membros desta colônia estão apenas começando os rituais de acasalamento. Outros estão aqui por mais tempo. Em um único dia, observamos diferentes estágios do ciclo reprodutivo. Porque o clima tropical permite que os atobás tenham seus filhotes durante uma longa temporada. Mas para isso são necessários alguns ajustes biológicos. Para suportar o calor equatorial, os atobás marrons ajustam a temperatura do corpo, arejando as gargantas. Os pais se revezam nas tarefas de choca e alimentação. Mas os filhotes têm que aprender a voar sozinhos. E esse aí ainda precisa treinar bastante, hein? Ficamos imaginando o que é que este grupo estará fazendo. Lutas são facilmente compreensíveis. A colônia venceu a batalha contra outras espécies pelo local. Mas os atobás ainda brigam entre si por um lugar. Eles têm que afastar os caranguejos para garantir a segurança de seus ninhos. Os caranguejos aproveitarão qualquer oportunidade. Eles fazem um bom trabalho de limpeza, comendo qualquer sobra. Acima da linha d'água, o alimento é tão escasso quanto o espaço. O último mergulho de nossa expedição é feito sob a poita de amarração, numa região de picos submersos. Ficamos radiantes ao encontro. para encontrar um tubarão-martelo. Encontros como este são cada vez mais raros, já que a pesca em todo o Atlântico está dizimando as populações de tubarões. A maior espécie de moreia do Atlântico também chegou até aqui. A moreia verde pode medir até 2 metros de comprimento. E esta é a primeira vez que um grande mero é registrado aqui nos penedos de São Pedro e São Paulo. É possível que este peixe solitário tenha chegado até aqui depois de viajar em alguma corrente marinha quando ainda era uma larva. De onde ele veio é mais um mistério. Ociliares com este padrão de cor podem ser encontrados do Brasil até o Caribe. Mas aqui nós achamos diversas variantes que não são vistas em nenhum outro lugar. Estas extraordinárias variações podem ter surgido a partir da reprodução contínua entre os membros de uma pequena população original. Este é o único lugar do mundo onde vive este ciliares azul. também há indivíduos brancos aqui. os cientistas ainda não estão certos se os ciliares azuis e os brancos são anomalias ou novas espécies. No começo, eles achavam que os ciliares brancos fossem albinos, mas agora eles já sabem que não são. Será que estamos testemunhando o desenvolvimento de uma nova espécie? Será? De repente, algo passa por nós. Uma raia-manta que parece voar surge do azul. Ela é escoltada por rêmoras. Estes parasitas usam suas ventosas para pegar uma carona e ainda aproveitam os restos de comida de sua gentil companheira. As raias parecem não ter medo. Nadam ao nosso lado, inconscientes dos perigos que algumas pessoas podem representar. Porque as águas cristalinas de São Pedro e São Paulo ainda não foram declaradas reservas marinhas. Nesta odisseia descobrimos que a vida fervilha nesses santuários. No entanto, encontramos mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa. Estes oásis do Atlântico precisam ser protegidos para que seus mistérios possam, num dia, ser revelados. Estes oásis do Atlântico precisam ser protegidos para que seus mistérios possam, num dia, ser revelados. Estes oásis do Atlântico precisam ser protegidos para que seus mistérios possam, num dia, ser revelados. Estes oásis do Atlântico precisam ser protegidos para que seus mistérios possam, num dia, ser revelados. Estes o Atlântico precisam ser protegidos para que seus mistérios possam, num dia, ser revelados. Estes o Atlântico precisam ser protegidos para que seus mistérios possam, num dia, ser revelados. Estes o Atlântico precisam ser detescido de parte, os mistérios possam ser le do seu um помощido certo. Estes o Atlântico precisam ser protegidos. Tradução e no universo do Atlântico precisam ser evangelizadas no futuro de todos os lugares. Transcrição e Legendas Pedro Negri